Meu nome é Ronan, tenho 27 anos, sou o novo reforço do CUFC. Estou muito feliz de estar vestindo essa camisa, de estar neste clube. Há alguns anos já que acompanho o futebol coreano e sempre tive vontade de jogar aqui. E agora estou feliz por realizar esse sonho. Espero poder trabalhar muito para poder ajudar os meus companheiros. Quero também agradecer a todos os jogadores, a equipe técnica, o treinador, o staff do clube, pela recepção, com a forma com que fui recebido, com a forma com que fui tratado. Eu espero corresponder essa recepção dentro de campo. Agradecer também aos torcedores, dizer que podem contar comigo para o que precisarem. E juntos vamos conseguir nossos objetivos. A minha mobilidade também, pelo meu tamanho, acho que chama bastante atenção. E a gente, como futebolista, sempre temos algo a melhorar. Eu espero poder melhorar aquilo que eu preciso para poder ajudar os meus companheiros, o treinador. Mas também espero tirar bastante proveito daquilo que eu sei que sou bom. E contem com a gente dentro de campo. Vamos tentar sempre lutar e honrar essa camisa. E aí